Deixa eu dar um recado agora pra vocês a respeito de um caso, de uma prisão que aconteceu hoje na Delegacia de Entorpecentes. Foram apreendidos objetos e pessoas foram identificadas como possíveis envolvidos em atividades criminosas. Quem traz as informações pra nós é Tiago Mello. Uma investigação da Delegacia de Entorpecentes, coordenada pelo delegado Emerson, chegou hoje a um ponto de venda de drogas no bairro Vermelha, no centro-sul de Teresina. A apuração aponta que o jovem identificado como Mauro Monteiro da Costa Leite estava traficando entorpecentes na região. Mais de um quilo de maconha, balança de precisão e dinheiro, o que caracteriza o tráfico de drogas. A gente passa a conversar com o delegado. Ele vendia e armazenava essa droga, delegado? Exato. É um traficante, certo? Inclusive, nós cumprimos agora um outro mandado de prisão por um crime de roubo. E ele vendia essa droga, ele fracionava essa droga em porções menores. Hoje nós pegamos mais de um tablete de maconha, pesando aproximadamente um quilo, e mais porções fracionadas, que era pra facilitar o comércio. Ou seja, é um traficante, foi pego com dinheiro, balança de precisão, duas balanças de precisão, exatamente o que caracteriza essa questão do tráfico. Ele não agia só, era um indivíduo que agia em associação criminosa com outro bandido, que é o Cricanot, que é conhecido como Branco. Esse a polícia também alcançou? Esse também foi preso, certo? Foi preso em posse de uma arma de fogo Calírio 38, municiada, uma moto, que nós estamos veriguando a questão da documentação, da procedência desse veículo. Foi preso também com um celular que ele alega, que esse celular ele comprou ontem, certo? E comprou um celular travado e hoje ele é no shopping do Camelot para destravar o celular. Já que esse indivíduo, ele responde a cerca de 23 procedimentos, já respondeu a cerca de 23 procedimentos. Detalhe, ele saiu recentemente, certo? Do sistema prisional, ele estava com tornozeleira eletrônica. E agora vai retornar para o sistema prisional e espero que ele fique lá há bastante tempo, porque bandido tem que permanecer preso. Muito obrigado, delegado, pelas informações. Está aí, portanto, o Mauro foi preso em flagrante pelo tráfico de drogas. A polícia apurou o que havia contra ele, um mandado de prisão em aberto também por roubo. Esse mandado já foi cumprido. Em relação ao Clidenor, nada mais, nada menos do que 23 ocorrências criminais no sistema do Tribunal de Justiça. Estava solto mediante monitoramento por tornozeleira eletrônica e aproveitava a liberdade para atuar no tráfico de drogas, é o que a polícia conclui. E agora está sendo preso novamente por porte ilegal de arma de fogo e também por associação criminosa.